Música Boa noite pessoal que acompanha a revista Carga Pesada Eu estou aqui com o Sérgio Arenas de São Jorge do Ivaí Aqui na região de Maringá No lançamento da nova geração de caminhões Scania Esses belos caminhões que estão aqui atrás da gente Um dos modelos Sérgio, conta pra gente Qual que é a ligação do seu negócio com a Scania E com essa nova geração de caminhões que está chegando agora ao mercado? A gente já vem com a Scania aí já faz uns 15 anos ou mais Entendeu? Em uma trajetória aí Aí veio comprando com eles No segmento do grão, né? Puxando o soja, região do Bato Grosso Nós puxamos no Vale do Araguaia pra Uberaba e Araguari Que é o transbordo lá, né? Aí de lá a gente descarrega e segue vazio em outro frete, né? Puxamos de novo do Vale do Araguaia pro Araguari e Uberaba Puxando mais naquela região lá E além a gente tem Scania Tem maior parte da flota aí Scania, né? Em busca desse caminhão novo aqui em questão de média Pra ver o que ele vai dar de média Pra ver o lucro líquido do frete, né? Tentar reduzir o custo do frete, né? Você comprou o modelo 450, é isso? Qual que é a tua expectativa com esse caminhão agora na prova? A expectativa, a gente tá confiante, entendeu? Igual eu falei, mais em cima da média A média dele já tá boa pra os 25 dias que ele tá rodando Colocamos um carregado nosso ali, muito amigo nosso Entende, sabe fazer média Pra tirar o proveito do caminhão Pra ver o que o caminhão dá mesmo de média, entendeu? Tanto no vazio, no carregado E no vazio carregado O caminhão vem mostrando resultado Em questão de média E o motorista, gostou do caminhão? O caminhão é bom É confortável, né? Ele é... Estabilidade, tudo O caminhão, sem comentários O caminhão é muito bom Estamos contentes com a compra que foi feita ali Vamos ver agora O lucro líquido que ele vai proporcionar pra nós, né? Eu tô aqui com o Rogério Zepolato Rorato Ele é de Goiwerê E tá participando do lançamento aqui Da nova geração de caminhões Scania Na Pepe Lopes de Maringá Rogério, conta pra nós O que você achou dessa nova linha? E qual que é a sua ligação com a marca Scania? A nossa ligação já faz... Vem de gerações aí Desde a época do meu pai 40 anos no mercado E trabalhando com Scania E a nova geração aí tá vindo pra marcar mesmo Vocês trabalham em que? Transportando o que? Grão E essa nova geração? Já tá nos planos de requisições de vocês? Sim, com certeza Até... Já tivemos... Já adquirimos um produto desse Tá em teste na empresa já E tá superando as estatísticas aí E tá indo muito bem E que modelo que você escolheu? Um R450 traçado, né? Que tá no nove eixo O que mais te chamou a atenção? A tecnologia, né? Tecnologia, economia Tá... Top de linha Hoje no mercado Eu acho que... Igual o Scania Tá difícil de combater Tchau